Deus Grande 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 Não vai o conferir, vai O mundo criador Ele é meu salvador Meu rei e meu senhor Deus grande é Com Jesus Cristo Eu vivo bem Com Jesus Cristo Eu sei quem sou Com Jesus Minha tristeza Se Cristo é minha alegria Com Jesus Cristo Eu vivo bem Eu vivo bem Com Jesus Cristo Eu sei quem sou Eu sei quem sou Com Jesus Com Jesus Com Jesus Eu sei quem sou Caminhando Eu quero Eu quero pecadores Caminhando 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 Eu sei quem sou 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 Sou Jesus Sou Jesus Eu sei quem sou 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 Cantou e atirou E nesta história o grande vencedor Foi dar vizinho e nome do Senhor Dormindo no meu leito Em sonho encantador Um dia eu vi Jerusalém E o templo do Senhor Ouvi cantar crianças E em meio a seu cantar Compeu a voz dos anjos Do céu a proclamar Compeu a voz dos anjos Do céu a proclamar Jerusalém, Jerusalém Canta e o seu padre Hosana, Hosana Hosana o vosso rei Então o sonho se alterou Não mais o som feliz Ouvia mais os anas Dos foros infantis O ar em torno se esfriou Do sol faltava luz E no alto e trusco monte vi O volto de uma cruz No alto e trusco monte vi O volto de uma cruz Jerusalém, Jerusalém A os anjos se alterou Hosana, Hosana Hosana o vosso rei Ainda sem nascer mudou Surgei em resplendor A divina cidade Morada do Senhor A lua não brilhava luz Nem só nascia lá Mas só surgia a luz de Deus Foi pura em seu brilhar E todos que queriam sim Podiam logo entrar Na muito feliz Jerusalém Que nunca passarão Na muito feliz Jerusalém Que nunca passarão Jerusalém 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 Eu te amarei Os anas 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 Andei em lugares sem saber Viajei em caminhos sem querer Naveguei no ar revulto Sobre as ondas passei Na urna sem remo Sem rumo embarquei Violento as trevas percebi Adentrei as selvas sem Sentir Fui ferido na mata Sobre os pios que sei Semi-morto a Jesus me entreguei Com Jesus sobre o mar andei Sem queimor me entreguei Para a luz de Cristo olhei E vi seu poder Com Jesus Cristo já passei A olhar e ver A ouvir meu Senhor assim dizer Te informei Que no ventre te amei Te escolhi Mesmo antes de nascer Sobre o mar Sobre as ondas Sobre espinhos Sobre o mar 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 Meu filho, você não sabe o que faz, mas se o teu desejo é partir, toma o que é que ele pode ir, faz em paz. Filho, quando o dinheiro acabar, e o mundo te quiser sufocar, vou deixar a porta aberta, sua casa certa. Filho meu, é só voltar para o pai, volta ao pai, venha ao pai, volta ao lar.